Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como fazer um PIX do aplicativo do Banco Next para o aplicativo da Nubank. Bom, antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir para você que é novo aqui no canal, já se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. A gente vai seguir um passo a passo para a gente fazer essa transferência do Banco Next para o aplicativo da Nubank. Para isso a gente vai precisar abrir o aplicativo do Next, então vou clicar aqui no aplicativo. Próximo passo a gente vai acessar o aplicativo, como vocês podem ver, eu vou acessar aqui o aplicativo, tá? Dentro do aplicativo você vai selecionar pela opção chamada PIX, então você vai clicar em cima dessa opção e aqui pessoal ele vai mostrar o saldo ali para vocês. Você tem aqui algumas opções, tá? Por exemplo, você pode aqui ler um QR Code, pode ver os contatos PIX aqui também, pode fazer transferência, pode verificar aqui o PIX Copia e Cola caso vocês queiram. No nosso caso eu vou selecionar transferir, tá? E agora você vai marcar a opção aqui, selecionando qual que é a chave do destinatário, ou seja, a pessoa vai ter passado aquela chave para a gente. No caso aqui você pode digitar agência e conta, caso vocês queiram, chave aleatória, número de celular, e-mail ou CPF, tá? No nosso caso a gente vai seguir com o número de CPF, que seria a chave PIX. Então você vai digitar a chave PIX, eu vou seguir aqui digitando, clico na opção avançar e agora você vai selecionar qual a opção aqui que você deseja, né? Fazer a transação, de onde que vai sair o saldo, se vai ser da conta corrente ou da conta poupança. Você marca ali que seria a conta corrente, no caso aqui, e ele vai mostrar ali qual o valor para transferir e vai trazer o nome da pessoa ali também. E aí você pode selecionar aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma transferência aqui de R$10,00. Então, eu vou selecionar, clico em avançar, agora ele vai colocar a gente nessa outra tela, onde você vai ter as informações. Eu sempre recomendo que você olhe as informações com calma, tá? Antes de fazer a sua transferência, porque depois que você fizê-la, não tem como voltar atrás. Clica em realizar transação. Fazendo isso, ele automaticamente já vai fazer a nossa transação, ele já vai finalizar. Lembrando que ele não vai pedir nenhum tipo de senha. E olha só, aqui ele já mostrou o sucesso, tudo certo, sua transação foi realizada com sucesso. E aí você pode consultar o comprovante aqui também. E como a gente pode ver ali, transferência recebida, recebendo a sua transferência no aplicativo da Nubank. Beleza? Basicamente, esse é o processo aí para você fazer uma transferência Pix através do banco Next para o aplicativo da Nubank. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.